Bem-vindos à Cocker. A Cocker é uma loja que está situada no Liberdade Street Fashion, aqui junto ao Centro Histórico de Braga, junto ao Largo Carlos Amarante e em frente ao emblemático e antigo Shopping Santa Cruz. É uma zona muito central, onde vai poder encontrar as tendências femininas desta estação e a preços muito acessíveis. Quais são as tendências que podemos contar agora para esta primavera-verão? Este verão é muito marcado pela paleta de cores sóbrias, portanto o verde vem muito o verde-menta, como podemos ver nesta peça. O rosa também abre na sua paleta mais clara e depois há muito a gama dos lilases e até a mistura mesmo com o próprio cor-de-rosa. Portanto, a paleta é uma paleta alegre e ainda bem, porque a atmosfera que vivemos hoje também precisamos que o vestuário nos ajude. As gangas aparecem também com uma lavagem mais forte, portanto são mais claras e a nível dos cortes, a marca não descura os cortes mais femininos, as linhas estruturadas, os volumes, os bordados. Os tecidos são cada vez mais naturais, há uma tendência cada vez maior para a escolha de tecidos mais naturais, como o algodão, o linho, a própria ganga também aparece com uma porcentagem de elastano mais reduzida, portanto a tendência é mesmo caminharmos para uma atmosfera mais natural e também mais amiga do ambiente.